Toda gostosa, toda deliciosa, olha como ela rebola, fica me olhando depois de provoca Já chegou chegando, bebendo um bico e causando, não tem pra ninguém Não é mole não, quando toca o mal, já vai descendo até o chão, não tem vergonha em ser filhete Daí que ela bebe, tá calor, tá calor, joguei água nela como ela ficou, tá calor, tá calor Joguei água nela como ela ficou, tá calor, tá calor, joguei água nela como ela ficou, tá calor, tá calor Joguei água nela como ela ficou, vai Toda molhadinha, toda molhadinha, vestido enxergado, mostrando a marquinha Ai que delícia, toda molhadinha, toda molhadinha, vestido enxergado, mostrando a marquinha Toda gostosa, toda deliciosa, olha como ela rebola, fica me olhando depois de provoca Toda gostosa, toda deliciosa, olha como ela rebola, fica me olhando depois de provoca Já chegou chegando, bebendo um bico e causando, não tem pra ninguém Não é mole não, quando toca o chão, vai descendo até o chão, não tem vergonha em ser filhete Daí que ela bebe, tá calor, tá calor, joguei água nela como ela ficou, tá calor, tá calor Joguei água nela como ela ficou, tá calor, tá calor, joguei água nela como ela ficou, tá calor, tá calor Joguei água nela como ela ficou, vai Toda molhadinha, toda molhadinha, vestido enxergado, mostrando a marquinha Ai que delícia, toda molhadinha, toda molhadinha, gostindo enxergado, mostrando a marquinha Toda gostosa, toda deliciosa Olha como ela é bola, fica me olhando depois de provar Toda gostosa, toda deliciosa Olha como ela e volta, vem pra me olhar e depois eu volto